Música Boa tarde, Três Lagoas, boa tarde, terça-feira, sua linda semaninha Taktay e hoje é de saúde. A casa é sua, ver saúde. Bom, já estou aqui sentada, apostos ao lado do meu convidado do dia, doutor Vinícius, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Prazer é nosso. Bom, doutor, eu coloco aqui este debate sobre pandemia, que às vezes a gente tem até a impressão de que está chovendo no molhado, mas cada hora parece que a gente precisa olhar para uma nova ótica, né? E hoje eu quero abrir esse bate-papo justamente falando sobre a palavra recorde. Nós conversávamos há pouco nos bastidores, antes do programa começar, que há um ano a gente se surpreendia com números do tipo 40 novos casos, 35 novos casos. Hoje a média diária é de 200, 300, 400 novos casos. O que que pode estar explicando essa alta tão grande e recorde atrás de recorde todos os dias, doutor? É, a gente percebe, né? Acho que todo mundo está familiarizado com alguns termos novos aí, né? Muita coisa faz parte do cotidiano e uma das palavras novas aí que todo mundo aprendeu é a palavra variante, né? É uma variante assim, variante assado, os nomes diferentes, mas essa variante que a gente ouve falar hoje, ômicron, ela é altamente transmissível, apesar de parecer que realmente traz casos mais leves, né? E isso é uma vantagem, mas a gente tem uma transmissibilidade muito maior. Então uma pessoa hoje, ela contamina muito mais pessoas do que se ela tivesse pegado variantes lá do começo. Por isso que se transmite com tanta facilidade, o número de casos aí está aí bastante absurdo. No começo da pandemia também a gente tinha talvez um pouco mais de medo, né? A gente não tinha vacina, né? Que era uma vantagem dos dias atuais, mas acho que a proteção ficava maior, né? Tinha uma restrição maior, assim, as pessoas se fiscalizavam mais no uso da máscara, no distanciamento. Então ainda um pouco o reflexo do final do ano que a gente está colhendo aí os frutos das festas, etc. Acho que tudo isso é um somatório que contribui para esse tanto de casos que a gente vê hoje. O senhor acha que a gente aprendeu a conviver com a pandemia e de certa forma isso nos encoraja, por vezes até desafiá-la, sair sem máscara, não completar o esquema vacinal? O senhor acha que é mais ou menos esse comportamento também? Eu acho que a gente está em processo de aprendizagem, né? Acho que tudo é um processo. Todo dia a gente tem informações novas, né? Todo dia as coisas mudam com muita rapidez. E a gente enfrenta ainda muita desinformação. Infelizmente a gente ainda vê muita gente nesse processo de desafio entendendo que, ah, eu vou pegar mesmo e não estou nem aí, não vou completar minha vacina. É onde a gente vê as coisas se complicarem. A gente poderia estar numa situação mais tranquila se a quantidade de pessoas vacinadas com esquema completo até três doses de preferência fosse maior. Não tenho dúvida disso. Mas a gente está aprendendo muito, né? Todo dia é uma surpresa nova, mesmo para os profissionais de saúde, mesmo para a ciência que está ali todos os dias se debruçando para tentar proteger a gente, trazendo as informações adequadas. Todo dia é uma descoberta nova e a gente tem que estar preparado para as novidades que surgem. E quando o senhor fala de descobertas novas, uma informação é que no começo falava-se muito de, ah, pegou uma vez, pronto, está imunizado, né? Pegou, agora já criou imunidade e não vai se reinfectar. E isso caiu por terra já há muito tempo, né? Já há muito tempo, né? A gente reforça. A gente liga para todos os pacientes que fazem um teste e dão positivo e uma coisa que a gente reforça é isso. Mantenha os cuidados porque pode pegar de novo, seja uma outra variante, seja a mesma variante, né? E reforça os cuidados porque a gente ainda tem aí essa gripe H3N2 que dá sintoma parecido, né? A gente não sabe o que é, pode pegar também independente de ter pegado Covid ou não. Então está tudo meio junto e misturado, né? Aqui em Traslagos nós não temos nenhum histórico, né? De um paciente com Covid e influência ao mesmo tempo. Não temos, né? A testagem ela não é feita para todos os pacientes. A gente só testa os pacientes para H3N2, os que é interno. Então isso atrapalha um pouquinho da gente saber se tem as duas no mesmo paciente ou não. Mas assim, na prática isso também não muda. Nem tempo de isolamento, nem tratamento, nem nada. Por isso que não tem um foco tanto na testagem. Entendi. Doutora, eu abri o programa hoje falando com relação a medidas restritivas. Na semana passada, membros do comitê já se reuniram. Esse assunto, essa bola foi levantada, né? Esse assunto foi colocado em pauta e que pé está. Existe a cogitação ou o município não pretende adotar medidas mais restritivas? Como é que está essa discussão? Nas reuniões do comitê, o que a gente tem colocado é o seguinte. Precisamos do apoio de todos os segmentos para evitar que medidas restritivas sejam necessárias. A gente costuma falar assim, a gente não enfrenta a pandemia colocando mais leito de UTI. A gente enfrenta ela de maneira coletiva porque ela é uma situação coletiva. Não adianta só o ente público, só o servidor, só o profissional de saúde agir se a comunidade toda não contribuir. Então, a gente espera e tem expectativa de um processo de conscientização maior, de mostrar, falar assim, olha, ainda não é hora de soltar as máscaras, ainda não é hora de promover grandes aglomerações. Vamos tentar contribuir, vamos isolar as pessoas que precisam ficar em isolamento. Se a gente consegue fazer isso, consegue aumentar a vacina, a gente evita das medidas de restrição aparecerem. A gente costuma falar assim, olha, as pessoas que não tomaram a segunda e terceira dose de vacina hoje são aquelas que levam a possibilidade de uma restrição acontecer. Então, se você, de repente, não quer tomar a vacina porque não concorda, porque tomou uma dose, porque a gripe é leve, pelo menos toma para poder a gente alcançar um patamar de segurar a pandemia e evitar que a restrição aconteça. Qual que é o problema da grande quantidade de pessoas contaminadas? É virem pessoas a óbito, né? Por mais que seja uma gripe leve, na maioria dos casos, a gente vai ter pessoas aí que têm uma vulnerabilidade maior, têm um problema de saúde que acabam vindo a perder a vida de repente porque pegou uma gripe que é leve para a maioria. Para evitar que isso aconteça, às vezes medidas de restrição são necessárias. Mas ainda não chegamos nesse pé, não é o que a gente quer, inclusive. Queremos aí não conviver com restrições, conviver aí com a conscientização da população e tentar enfrentar isso de maneira coletiva. Doutor, com relação à ocupação de leitos nos hospitais hoje, quem são esses pacientes? São pacientes que não tomaram vacina ou que tomaram, mas não completaram o esquema vacinal? Tem pacientes que completaram o esquema vacinal? Qual que é a realidade hoje? A gente tem de todas as variáveis possíveis, né? Na enfermaria, a gente tem mais pacientes que completaram o esquema vacinal do que na UTI, por exemplo. Na UTI, a gente já tem uma predominância maior dos que não completaram. Então, a gente vê assim que ou é paciente mais idoso ou com grandes problemas de saúde que acaba levando a UTI mesmo com o esquema vacinal ou pacientes aí que não completaram o esquema. A predominância é mais ou menos essa. O que a gente tem notado na enfermaria, principalmente, é que a rotatividade está muito alta, né? No ano passado, a gente tinha enfermaria cheia e os pacientes ficavam, às vezes, bastante tempo. Hoje o paciente vai lá, fica um, dois dias e já sai, provavelmente porque a vacina está fazendo um grande efeito aí de proteção. Nossa, que ótimo! Sim. É uma informação que dá um certo alento, né? Doutor, quanto à vacinação em crianças, né? Bom, aliás, antes da gente entrar nas crianças, vamos continuar falando dos adultos, que é a minha pergunta anterior que eu tinha separado, 11 mil pessoas, aproximadamente, não tomaram a segunda dose. A que se deve esse déficit? Olha, é assim, eu particularmente evito muito culpabilizar as pessoas, né? Porque a gente, enfim, são muitas informações novas, muita coisa diferente que chega. Muita gente acaba ficando com medo, porque eu acredito, principalmente, que fica inundado por notícias falsas, né? As notícias falsas chegam e chegam no WhatsApp, nas redes sociais, de uma maneira muito mais forte do que a notícia que deveria realmente chegar. Então, tem gente que não acredita, que acha que a vacina, ela é fabricada para o pessoal só ganhar um dinheiro, ou porque acha que vai causar algum dano muito grande, irreversível, ou porque acha que é experimental. A gente ouve muito falar isso, ah, mas a vacina é experimental. Não tem nada de experimental, né? A vacina já foi experimentada em grupos menores, testada devidamente, aprovada, inclusive por uma instituição que tem um respaldo científico muito grande nosso, que é a Anvisa, ou a Fiocruz, ou o Butantan, que fabricam essas vacinas. Eu acredito muito mais a isso. Há um processo de desinformação que a gente tem tido aí durante toda a pandemia, e agora não é diferente. Infelizmente, ainda tem muita gente que acredita nisso, né? Ou não acredita no potencial da vacina, mas os dados estão aí para mostrar, né? A população vacinada está internando menos, após a vacina foi que a gente conseguiu reduzir o número de casos, e é o que a gente espera que consiga levar a gente aí para o fim da pandemia, vacinação de mais pessoas. Estamos enfrentando uma variante que exige que a gente vacine quase que 100% da população. Esse é um desafio bastante grande. E pessoas que ainda estão devendo a segunda dose e o município já imuniza com a quarta dose, né? Quem pode tomar a quarta dose hoje? A quarta dose são pacientes imunocomprometidos mais graves, assim. Pessoa que está em tratamento de câncer ou toma determinadas medicações que comprometem a imunidade, tem algumas doenças específicas, tem que fazer a quarta dose. Mas a terceira dose, de 18 anos para cima, já está aí disponível há muitos meses, né? A gente pede que a população tome. Os estudos têm mostrado que duas doses são boas, mas três doses são realmente uma proteção que de fato garante uma segurança. Lembrando que a vacina não impede a pessoa de pegar a Covid, né? Ela vai praticamente impedir de desenvolver um quadro grave. Que muitas pessoas confundem, né? Ah, eu vou tomar para quê? Se vai se contaminar de qualquer forma? Mas essa nem é uma promessa de nenhuma das quatro vacinas autorizadas aqui no país, né? Doutor, outra dúvida. Da segunda para a terceira dose, o intervalo é três meses. Da terceira para a quarta dose, também é três meses? Da terceira para a quarta, se não me engano, ela está em um mês. Então, profissionais da saúde que tomaram, por exemplo, a terceira dose em dezembro, agora em fevereiro já talvez possa tomar a quarta? Não, porque é só para imunocomprometido. Ah, tá. Para a população geral, só até a terceira dose. Ah, certo. Quarta dose, então, é só para esse grupo de pacientes imunossuprimidos. Exatamente. Respondido. Bom, novidade agora para a criançada. Há quase um mês que a gente está vacinando com a Pfizer pediátrica e agora essa semana começou, aliás, hoje, né? Terça-feira, a Coronavac para essa turminha. Quais os critérios aí? Quem vai receber Pfizer, quem vai receber Coronavac? Do ponto de vista de critério, a única diferença é que crianças de cinco anos recebem só a Pfizer. A Coronavac está dos seis para cima, inclusive a população adolescente também, a Pfizer já era para os adolescentes, né? Então, de cinco anos para cima a Pfizer, dos seis anos para cima a Coronavac e aí não tem muito critério não. Desculpa, pacientes imunossuprimidos é só a Pfizer. Então, quem é imunossuprimido ou tem cinco anos só a Pfizer, os demais de seis anos para cima e a Coronavac. Eu andei conversando com alguns pais, doutor, e eles relatam o mesmo medo que às vezes eles tinham, né? Para tomar e de levar seus filhos para tomarem. Mas é importante a gente esclarecer que são vacinas eficazes e testadas, tanto para os adultos quanto para as crianças. Eu acho que assim, vale a pena procurar, mais do que eles até verem a gente falar, a gente indicar as fontes, né? E aí quem tiver acesso à internet procura, por exemplo, a campanha de vacinação no Chile, como é que tem sido. Eles estão vacinando crianças dos três anos para cima desde setembro do ano passado, com um sucesso bastante grande. Outros países já estão vacinando com Pfizer ou Coronavac há muitos meses, né? A gente começou muito depois. E os efeitos colaterais são absurdamente raros, assim, né? Muito menor a chance de eu ter um efeito colateral pela vacina do que se eu somar a chance do meu filho pegar a Covid e desenvolver um quadro grave. É maior do que da vacina. Então, a eficácia da vacina tem se mostrado muito, muito potente, tem diminuído muito a internação de crianças. Tem ajudado a controlar a pandemia também, porque a gente precisa de mais gente vacinada para controlar. Há um custo de efeitos colaterais raríssimos, assim, né? Se pegar, por exemplo, em Três Lagos, a gente começou a vacinar aquela população das crianças mais doentinhas e elas não tiveram reação praticamente nenhuma, né? Não tem ali uma dorzinha no braço ali que depois foi embora, ficou tranquilo. Então, é o que a gente vê. Já são mais de 200 milhões de doses pediátricas aplicadas no mundo inteiro e sem efeitos adversos graves, assim. Então, é o que a gente espera para cá. A gente espera que a população leve os filhos para vacinar. Amém, doutor. Muito obrigada. Eu gostaria que o senhor, antes de encerrar, passasse suas considerações finais, porque é um assunto que às vezes parece que está maçante, que as pessoas já estão cansadas, mas que ainda é pertinente falar sobre. Por favor, doutor. É, assim, a gente entende toda a dificuldade, né? Todo mundo cansado demais de falar de pandemia, cansado de fazer teste, né? Cotonete no nariz, ninguém gosta disso, é muito chato de ficar em casa, isolamento. Mas, infelizmente, a gente precisa trabalhar junto para poder controlar. E aí, assim, a gente tem passado três informações, três solicitações principais, que são a de que as pessoas gripadas não saiam de casa, permaneçam em isolamento. Se eu estou com alguém gripado em casa, eu fico também, não mando o filho para a escola, né? Permaneça quietinho mais uns dias. Nas unidades de saúde, você consegue atestado para ficar em casa, é extremamente fundamental isso, o gripado não sair. Utilizar a máscara, a utilização da máscara é fundamental, de preferência essa daqui que a gente está usando, a N95. Pelo menos uma máscara cirúrgica. Quem puder abolir a máscara de pano, né? É bom, porque a máscara de pano já protege muito pouco. E também evitar as aglomerações, né? São três medidas, assim, que a gente considera fundamentais para combater a pandemia aí, sem maiores danos, sem restrições e sem muita dor de cabeça. Tá certo, doutor. Obrigada, viu? Foi um prazer falar com o senhor. Prazer, tudo bem. E sempre que quiser, doutor, é só chegar, porque a casa é sua, viu? Obrigado. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem mais. A casa é sua. Fica por aí. É bem rapidinho.